Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que alegria, minha alegria, fultracada, essa é a minha freguesia. Os quadros que aqui ouvi, foi bonito o que fizeste, e agora sem me esquecer, boa noite para ti, Celeste. Eu ouvi o que disseste, e eu ouvi o que disseste, vou cumprir o meu programa. Vou cumprir o meu programa, viestes ao meu distrito, porque eu pertenço a Viana. Por acaso tenho sorte, por acaso tenho sorte, vamos tornar-te um carinho, que eu canto bem ao desafio. Só que é um pouco mais baixinho, é que posso acima de uma cadeira, para-me poder dar um beijinho. E aí tem mais cuidado, há as quadras que aqui cantares, como do outro banchinho. Mas olha, se tu tiver jeito, cresço mais um bocadinho. Nunca feliz, é Celeste, sem as coisas como são, e se a altura te faz diferença, olha bem, tu te no chão. Depende do Caciela, depende do Caciela, olha que eu não fiquei chocada. Mas eu não fiquei chocada, e eu vim cá para as cantigas, não vim cá para ficar deitada. Também não te tinha medo, também não te tinha medo, calada é que eu não fico. De fazia cor celeste, o raio deste periquito. Cantaste-me, não foi bonito, olha que até o povo eu vi, mas a mim não me arruí. Cantaste-me, chamaste-me periquito, sou o senhor do meu juízo, e para te saltar, periquita, trago o que te é preciso. As coadas são assim, pediram-me e agradeço, só dos coadas cantarem, será o meu cantado a sempre, se ninguém me manda a se preparar. Mas respeita o seu pai, o pai de flor da minha luz lineira, porque ele é respeitador, porque ele tem à sua beira. Mas perdeste-se o juízo Realmente falam em ele E ele perdeu o juízo Ele perdeu o juízo Diz-te, traz-te a leste da paz E aquilo que eu preciso Mas eu estou remadeada Não preciso do teu artigo Ei, vi-o guardar comigo Juro-te a ti, far-me falta Tu vais ouvir, ó Celeste Que sou o amigo da monta Que figura já fizeste Diz-se da roupa de fora E poder nunca é coleste E eu gostaria de saber Como está divertida Como um raio crias que eu viesse Olha que eu já vi vestida Quando o bem no prato uma beira E o bem no bem preferida Oh, homem, anda para a frente Tu não me tenhas medo Tudo alto e anda para a frente Tudo alto e anda para a frente E aí E aí